Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do concurso nacional unificado. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver esta questão. Em dezembro de 2023, dois irmãos P e R decidem investir em dólares, guardando-os cada um em suas respectivas casas. Na ocasião, P possui 3 mil dólares e R 4 mil dólares. A cada mês e começando em janeiro de 2024, P acrescenta 100 dólares a sua quantia e R acrescenta 60 dólares a sua. Certo dia, P diz a R, mesmo tendo sido a mesma quantia inicial, menor do que a sua, em breve terei um investimento maior do que o seu, pois meu aporte mensal é de 100 dólares e é maior do que o seu de 60 dólares. Então, R completou, fazendo a seguinte previsão. Um dia o seu investimento será o dobro, será o dobro do meu. Supondo-se que os aportes mensais se mantenham e nenhuma retirada ocorra, a previsão de R, R, então, vamos lá. Essa já é uma questão um pouquinho mais complicada. A gente tem aqui o P, que ele tem 3 mil dólares. E os aportes mensais dele são de 100 dólares. Ou seja, P, após um mês, terá 3 mil e 100 dólares. Depois, a cada dois meses, ele terá 3 mil e 200 dólares. Ao final do terceiro mês, ele terá 3 mil e 300 dólares. Ou seja, de um para o outro, sempre está somando 100 dólares. Então, ao final do primeiro mês, 100 dólares. Ao final do segundo mês, 200 dólares e assim vai. Já o irmão R tem 4 mil dólares. Mas, ao final do primeiro mês, vou chamar de R1, ele terá 4 mil e 60 dólares. Ao final do segundo mês, o R2, ele terá 4 mil e 120 dólares. E ao final do terceiro mês, ele terá 4 mil e 180 dólares. Então, o que está acontecendo aqui? Sempre está somando 60 dólares. Então, os dois aqui serão uma PA. A gente poderia dizer até o seguinte. Fazendo aqui um termo geral, PN. Então, o valor de P ao final do mês N seria P1 mais N menos 1, vezes a razão. Então, o P ao final de N meses seria igual a P1, que é 3.100, mais N menos 1, vezes a razão, que é 100. Então, o P ao final de N meses seria 3.100, mais 100 N, menos 100. Então, o P ao final de N meses seria 3.100, mais 100 vezes N. Então, esse seria o valor que ele tem ao final do enésimo mês. E o R? O R tem um raciocínio semelhante. Então, usando o termo geral da PA, a gente tem que Rn é igual a R1 mais N menos 1, vezes a razão. No caso, é uma razão diferente da anterior, então, vou colocar R', tá? Então, quer dizer que Rn é igual a R1, que é 4.060, mais N menos 1, vezes a razão, que é 60. Então, Rn é igual a 4.060, mais 60N, menos 60. Então, Rn é igual a 4.060, mais 60N. Então, a pergunta é, ele fala assim, um dia seu investimento será o dobro do meu. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que Pn, deixa eu até descer a tela aqui, ele quer dizer o seguinte, que Pn será igual a 2 vezes Rn. Vamos ver quando que isso vai acontecer. Pn é 3.000, mais 100N, é igual a 2 vezes o Rn. O Rn é 4.060, mais 60N. Fazendo as continhas, então, teremos 3.000, mais 100N, é igual a 8.000, mais 120N. Então, passa para lá, 20N, passa esse para cá, 8.000. Então, vai ficar 3.000 menos 8.000, vai dar menos 5.000. Passa o 20 dividindo, passa o 20 dividindo, então, vai ficar menos 250, seria o valor, menos 25, seria o valor de N. Como N é igual a menos 25, quer dizer o seguinte, que isso aqui, um vai ser o dobro do outro, Pn vai ser o dobro de Rn? Nunca, porque N é igual a menos 25. Portanto, a alternativa A.